Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui com dois convidados especiais que muitos de vocês pediram pra mim trazer aqui no canal meu irmão Lucas Mísio e meu outro irmão Gustavo Mísio, assim, eles são gêmeos pra você que fica perguntando na rua se eles são primos. E seguinte galera, como é do costume aqui do canal, todo mês eu trago uma playlist aqui pra vocês e dessa vez eu decidi trazer a playlist dos irmãos. Então cada um vai falar uma música, são quatro músicas de cada e são as músicas que tipo assim, que a gente sempre escuta contar junto quando um cola um no quarto do outro a gente fica escutando essas músicas direto, então é a playlist dos Mísio, beleza? Vamos lá. Então vamos começar aqui pelo Lucas. Lucas, você vai ter que falar o nome da banda o nome da música e por que você escolheu essa música. Bom, a primeira música da playlist é a Nuturnal Onside Nuturnal. É uma música que, sei lá, a primeira vez a falar que Nuturnal é uma bosta Eles não gostavam do Nuturnal É a primeira música que eu escutei falar é a Nuturnal Onside. Beleza, vai lá, Nuturnal Onside da Nuturnal. Bom, minha vez agora Quando eu mandei eles fazerem a lista eles colocaram todas as bandas que eu já gostava já. Então, porque a gente gosta de muitas bandas em comum O Lucas gosta de um metal Ele gosta, a gente, tipo assim A gente gosta muito de Proc Nós três gostamos muito de Progressivo Mas o Lucas gosta também de Power Metal Eu gosto muito de Gente e o Gustavo gosta mais de Core Então, tipo, as bandas são parecidas E tem algumas que são bem diferentes do que, tipo, eu gostaria de curtir Bom, a primeira que eu escolhi aqui pra mim foi Mind Don't, do Slash, do último disco dele Essa música, cara, quando eu escutei pra primeira vez Eu gostei dela de cara Porque, mano, tem um começo muito top E o Slash desde pequeno a gente ouviu, cara Desde pequeno a gente está acostumando a ouvir Hard Rock também Que é uma coisa muito comum Aqui em casa, todos os teclinicados curtiram muito Hard Rock Então, Mind Don't, do Slash Então, galera, a música que eu escolhi aqui é do Sepultura Worn Of É uma música difícil de falar, é do Worn Of, não é da música Eu não gosto muito do Sepultura, mas esse disco que eles lançaram Tá bom, acho que foi uma saia foi muito top E essa música me chamou muita atenção Por causa dos teclados É verdade, eu lançando teclado e muita violina, essas coisas, né Então, vai lá, Sepultura Bom, a próxima música é Marlon Mason, a Sheet Dreams Eu escolhi essa música porque a música Sheet Dreams já é da hora Eu gosto dessa música E o Marlon Mason foi lá e fez uma versão que ficou da hora, não sei se vai Eu acho que foi da hora Não sei qual que é mais da hora a versão normal Marlon Mason Marlon Mason Ah, vai da hora Então, vai lá, Marlon Mason, Sheet Dreams Bom, como eu disse, as bandas aqui são muito comuns E como eu disse, eles também colocaram as bandas que eu queria colocar primeiro Mas eu escolhi o Sepultura Antigo Pra mim, eu costumo falar que existem dois Sepulturas, né A era Max Cavalera e a era Green E a música que eu escolhi é do K.O.Z.D, a música NOMED É um disco que eu gosto muito de Sepultura O Sepultura Antigo tem álbuns que não me agrada Tipo, por incrível que pareça, o Roots Tem algumas músicas só do Roots que eu gosto Talvez seja a falta de ouvir ele mais vezes, não sei Mas o K.O.Z.D. é muito curvado, é muito groove metal E eu adoro CD, então, NOMED, Sepultura Então, a próxima música que eu escolhi aqui é do Motion is White Que é de setembro, isso aqui não fala assim, né Deve falar em inglês isso aqui Eu não sei o que fala Nem eu sei 570 E eu gosto muito dessa música O João apresentou a música deles pra mim E eu fui pesquisando e gostei muito dessa música aqui E tem um monte deles baixado no seu nome Eu não gosto pra você Ah, é da hora Não é que eu não gosto, tá, mano Não sei, eu não curto muito essa onda de... Core, né, meu Metal core, essas paradas, enfim Motion is White, 570 A próxima música que eu escolhi é a Rostaron, Grand Paradiso Acho que é assim que fala Grand Paradiso, não sei Não sei, é Grand Paradiso É, eu gostava de coisa de Rostaron Mas, tipo, eu nunca escutei muitas músicas Daí, uma vez vieram aqui pra minha cidade Eu fui no show e gostei Essa foi a primeira música aí Essa foi a primeira música do show? Foi a primeira música Não lembro, eu fui no show Mas, essa é a primeira música Eu gostei da música Então, Rostaron Bom, minha vez A música que eu escolhi é a Swing Bullets, do Megadeth Eu até pensei em colocar uma música mais moderna do Megadeth Tipo, do Stoker, que é uma música que eu gosto muito Ou do Super Collider, que muita gente fala mal Mas eu gosto também Mas eu escolhi a do Cut It Up To Extinction Que é, cara, um disco que eu adoro Do Megadeth, de 92 E a música Swing Bullets Que, mano, eu acho que Sei lá, uma música bem diferentona assim Mas eu gosto muito dela Então, Swing Bullets, do Megadeth A próxima música que eu escolhi aqui É Sleep Knot O nome da música é The Devil in Night Acho que é assim que fala Eu não sei do que falar Mas eu gostei muito dessa música Quer dizer, esse álbum que é um É, esse álbum que é um É, esse álbum que é um Do Five More Than Great Chapter Eu gosto muito de CD Tem gente que não gosta Por causa de ser mais moderno Eu não sei explicar o que eu gosto da música também Mas ela é legal, cara Ela tem bastante groove Eu gosto, eu gosto Na hora dos Sleep Knot É que tem bastante groove Por mais que Não, por mais que não Esse aqui é uma informação nova também Desse CD aqui No tempo de New York Com o Paul Reign Enfim, tudo isso Fica por causa disso Então, fica aí com os Sleep Knot E o Paul Reign A próxima música que eu escolhi é do Prod46, a Hedges, do 3, no álbum, e, sei lá, foi uma das primeiras músicas que eu escutei do 3, sei lá, é diferente dos dois primeiros, né? É diferente, mas os dois primeiros não bate o 3, e Hedges é a melhor música que eu criei. Concordo com você. Eu também, eu escolhi uma música do 3, mas tem esse. Eu também escolhi, mas eu escolhi o primeiro. Se você quiser, eu vou colocar o 4, eu vou colocar o 4, enfim. Então fica aí pro Prod46, Hedges. Bom, a próxima música é uma música do Angra, eu escolhi duas bandas gringas, duas bandas brasileiras, e é uma coisa que eu falo pra todo mundo, as bandas brasileiras são melhores do que qualquer banda gringa. Enfim, eu escolhi a música Upper Levels do Secret Garden, que é um disco do Angra que eu adoro. Muita gente fala mal de CD, muita gente briga comigo também, porque é, porque é tempo offshare, né? Porque é um monte de vende. Mas enfim, galera, eu curto essa nova era do Angra, eu curto as eras antigas também. O Aurora Consurgens é um disco que eu gosto muito, mas eu escolhi a Upper Levels, que é uma música bem progressiva do Secret Garden. E agora é a última música aqui pra encerrar, é uma banda brasileira. O nome da banda é Alma, e o nome da música é Trade of Trade. Essa música, eu gosto muito dela, claro, porque tá aqui. Eu chorei quando eu ouvi a primeira vez. Ele chorou quando eu ouvi a primeira vez. Verdade. Quando eu ouvi a primeira vez, mas é uma música muito boa, principalmente o refrão. E... não terei que falar. Não estou. Então eu fiquei com Alma, Trade of Trade. Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Se inscreva no meu canal, não sei com quantos inscritos a gente tá. Bom, siga todo mundo aqui nas redes sociais. Como que é o seu Instagram? João Mizzle. O seu? É lucasmizzle.nc Meu Instagram é arrobajoomizzleogt, então siga todos nós em todas as redes sociais e acompanhe todos os nossos trabalhos. E se for mais um vídeo de família aí, que vocês sabem que eu costumo trazer o pessoal aqui de casa, amigos e qualquer outra pessoa aí pra fazer um vídeo super legal. E em playlist é super legal de fazer, porque talvez vocês conheçam músicas novas, ou talvez não. E todo mês vai sair um vídeo de playlist aí, espero que vocês gostem, beleza? Se vocês não gostarem desse vídeo de playlist, se inscreve aí, que é uma bosta, que é pra mim parar, sei lá. É bom xingar também, né? Bom, isso aí galera, até a próxima. Falou!